Bom, pessoal, mais uma vez a Coreia do Norte voltou a ser assunto internacional pelos seus testes de mísseis, né? Mas quero abordar um tema que nunca é abordado por ninguém, e por mais que eu não queira defender aqui o regime do Kim e nem queira aqui condenar o capitalismo, quero abordar um tema que nunca é abordado. Como vocês sabem, a história da Coreia, como conhecemos hoje, praticamente teve seu início em 1945, quando uma parte ficou com os soviéticos e a outra com os Estados Unidos, digamos que um governo paralelo, muito parecido com o que aconteceu na Alemanha, né? Uma parte com os Estados Unidos e outra com a Rússia, com a União Soviética. Indiretamente, houve a Guerra Fria, onde os Estados Unidos injetou bilhões e bilhões de dólares nesses países para mostrar que o capitalismo era melhor que o comunismo, sendo que era um país mais poderoso do mundo. Para eles, praticamente seria um investimento do que realmente um gasto. Se analisarmos hoje a guerra da Ucrânia, vamos ver, pessoal, que ali conseguimos ver que o que foi gasto ali, os Estados Unidos e a União Europeia gastou praticamente o PIB do Brasil em dois, três anos, só com a Ucrânia em guerra. Então, basicamente, é muito complicado você comparar a Coreia do Norte com um país capitalista mais rico do mundo. Sem contar que a população da Coreia do Norte também é bem pequena. E você vê que é muito até desleal as comparações que fazem, dizendo que na Coreia do Norte existem pessoas que passam fome. Às vezes você vê uma foto de algum lugar na Coreia com uma rua bem simples, com as pessoas bem simples. Só que quando você vê aquela rua, você pensa, bom, mas essas ruas são comuns aqui no Brasil, comuns no continente africano. E mesmo países ricos nunca conseguiram acabar com a pobreza. Vou citar a frase de um homem aqui, não estou concordando com o que ele diz, mas é uma frase lá dos anos 30. Ele diz, eles odeiam a Alemanha porque conseguimos acabar com a pobreza e mesmo eles, com toda a riqueza, não foram capazes de acabar. Então, basicamente, amigos, a pobreza existe até nos Estados Unidos. E você tem uma população de uns 80 mil moradores de rua nos Estados Unidos. É complicado você só ver um lado, né? A cidade mesmo, Pyongyang, que você vê, é uma das cidades mais lindas do mundo. Por mais que, digam o que quiser, autocratas, eles sabem criar cidades lindas, maravilhosas. Isso é uma qualidade que só um autocrata poderia ter. Acho que, em uma democracia, uma construção tão magnífica e tão organizada seria impossível. Claro que, as outras partes do país não são tão bonitas quanto a capital. Mas, me diga, no Brasil é diferente? Nos Estados Unidos? Ou em outros países do mundo? Não, não é igual. Sem contar todos os embargos que eles sofrem. Porque, na minha opinião, amigos, a maioria das formas de governo tem sim chance de dar certo a longo prazo, se não houver ninguém que impeça. Mas, a história já nos mostrou isso com inúmeras formas de governo que existiram durante os séculos que se passaram. Então, basicamente, eu acho que as pessoas olham para a Coreia do Norte com um olhar norte-americano que foi manipulado porque você não percebe que aquilo que você critica a Coreia do Norte acontece em todos os países do mundo. E, sem contar que a população deles é por volta de, no máximo, uns 27 milhões de coreanos. Então, é complicado a comparação.